É fácil, viu? É, viu? É, viu? E aí! Ué! Calma, calma! Hehehe! Oh, oh, oh! Meu palhado, senhor! Ei, ei! Gole, gole, gole! Isso que é? Boa! 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 É, é... Que tirada! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL Yeah, yeah, yeah Here we go for the thoughts of the day. 3-2 anni fa andò quasi in semifinale di Champions, per dire come era facendo un confronto rispetto all'Atalanta i 7-8 anni fa, una decina di anni fa, completamente un'altra squadra. Quindi se la partita finisse così, vincessima, già con questo risultato, se non addirittura più ampia, tra l'altro ci manca anche così bene, il nostro attaccante di forza che è stato squalificato. La partita scorsa, veramente secondo me questa è la massima prova di dimostrazione che il Napoli deve vincere questo campionato. Veramente un segnale più forte sta dando in questo momento, quindi speriamo appunto che ovviamente anche i risultati, le altre squadre, soprattutto del Milan che attualmente è al primo posto, tre punti sopra di noi. Quindi domani pareggia o perde addirittura, però sarà un po' impossibile in casa col Bologna, ma vedremo. Ma soprattutto, today is another birthday, because after the birthdays of the previous days, I invite you to see my old videos in this sense, I would like to wish a very, 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 very happy third, third birthday to him. Allora, let's go, let's go. Allora, let's go. Allora, let's go. Allora, let's go. Sim, o nosso mitico cano, o nosso cão, o nosso mitico Clay, que, digamos, se chama assim, em inspiração de Cassius Clay, o nome que ele deu meu fratello, então, reconto brevemente a história de este cano, ele devia servir como cano da guardia, como inicialmente, na palestra de meu fratello, porque agora não é mais aqui, meu fratello é quase um ano, fora a Treviso, mas, praticamente, ao início ele servia como cano da guia, depois, complica também a pandemia, o fato de que ele não é quase, em palestra não é quase podido a piandar, pelo fato de que estamos estados chiosos, etc., etc., dois anos fa, o cane é diventado praticamente um cane da casa, então, mais muito um cane da casa da quel momento em pouco, infatti, praticamente, agora, depois, por outro, não se lhe portado com ele, o cane é rimasto aqui, e, então, é um cane em que agora, principalmente, meu padre, soprattutto, porque meu padre é mais joven de mim, porque é sempre ele, ele porta quase sempre ele, eu só faço a pipi, diciamo, aqui, intorno, na zona, é aqui, fora da casa, intorno ao parque, e, sim, é um cane, praticamente, nosso, é aqui em família com ele, com minha mãe, insomma, em casa com ele, com minha nonna, é, então, é, então, é um grandíssimo cane, eu não me explico, é um pitbull, obviamente, eu não me explico, porque esse cane, ele classifica de cani mais inteligente, vem inserido sempre, diciamo, lá, cê, agli ultimi posti, não me lembro, agora, agora, no momento, o cane mais inteligente do mundo qual é, são as classificas científicas, mas não capisco porque, dicevo, se consideramos o fato que é um dos poucos animais utilizados pela pet-terapia, pela dog-terapia, também para as pessoas autistas, pessoas, insomma, com dificuldades mentais, apunto, em virtude de isso, mas também, por outro motivo, de maneira que, por outro motivo, é um dos canis mais inteligentes que existe. Hemos usado um grande grande cane, o é o mitico Clay, e eu à proposito disso, eu ho inventado uma composição para ele, com base à uma minha fisco, nas minhas fisco, que eu faço praticamente sempre, e, apunto, não sei se aqui os veículo o primeiro, mas, depois, eu caricarei o vídeo completo, carregarei o vídeo completo de esta minha interpretação, Repito, é uma minha composição Proprio originale Infatti, eu chamo, penso, Proprio, o Clays Themes 1 Porque, talvez, ce ne será Anche um 2, possivelmente, mas não o so Mas, esse é o seu tema principale Que eu invento, por ele Sula base, tra l'altro, como eu disse De essas minhas fichas Então, espero, tra l'altro, que Sia algo que possa portar minha fortuna Que possa piacere, também, a Muita pessoa em geral Então, se trata, é uma minha composição originale Não me sou inspirado, assolutamente, a nada E espero, sim, possa ser uma bella composição Que, appunto, possa piacere E, também, me seja piaciuto L'esibizione de vídeo Poi, metto, anche, ho messo, anche, diciamo Delle imagini sua, in cui gioca Con un outro cane, sempre un pitbull Più piccolo de lui, que se chama Arturo Video feito da minha pare, que, como eu disse É o mais giovane de mim Que o porta, realmente, sempre, ele nos parques A jogar Eu sou muito brigo, então, sim, eu messo Sia a música, no vídeo, em que ele joga Con questo cane, e sia dopo La minha interpretazione normale Spero E vi sia piaciuto Sia, sul resto Si, grazie, ringrazio Mr. Ligio A questo giorno 2 Di Wiccan Project Sempre tutto il discorso Sul fanwork train Che fa Ovviamente, sempre dividendo Il pensiero di aiuto Per I preghiere, insomma Per I sostegno Per la pace Per i amici ucranini Sperando che finisca Quanto più presto possibile Questa guerra Se aggiungo altre cose Se mi vengono altre cose In mente sul cane Aggiungo a descrizione Davvero un cane straordinario Anzi, potrei dire altre cose Ma In questo momento Devo finir guardare la partita Quindi Forse aggiungo a descrizione Sì, penso di aver detto tutto Poi pensavo Al continuo del mio tributo Su Angelo Badalamente La seconda parte Quella non linciana Ma Ne parlo meglio domani Perché credo Continuerà domani Quindi Poi domani parlerò meglio del pezzo Yes I regret the game A domani And ever Again Happy Third birthday Of my And our Clay We're going to Essa é uma parte do tema musical para ele, construído sobre esses meus fichos. Se l'avete visto, espero que o veja no vídeo completo, etc. É um grande dia de novo. Desculpe, mas eu estou muito fora hoje, por vários motivos.